Irmãos e irmãs, celebrando esta liturgia de São Pedro e São Paulo, a Igreja nos convida a celebrar o Dia do Papa. Afinal, esta liturgia nos remete ao tema da Igreja, a presença da Igreja neste mundo como a vitrine do céu, para que todos se sintam atraídos a Cristo e o identifiquem como o seu Salvador. Nós podemos entender que a figura de Pedro nos faz pensar na Igreja uma comunhão, uma comunidade que procura viver unida. E na figura de Paulo, uma Igreja missionária, a missão. Em Pedro, nós constatamos a realidade de uma Igreja que se une e reúne-se para formar a comunidade. Foi o que Jesus fez. Ele chamou os seus primeiros discípulos, os se uniu, e formou com eles uma comunidade de fé. Esta comunidade é alimentada pela sua formação bíblico-catequética, para conhecer a Palavra de Deus, para perceber aquilo que é o anúncio desta Palavra, concretizada na doutrina e nos ensinamentos da Igreja. Uma comunidade que procura aprofundar os seus conhecimentos bíblicos e teológicos, uma comunidade que procura celebrar esta expressão da sua fé na liturgia. A figura de Pedro consolida para nós esta realidade da comunhão em que se constitui a Igreja, como comunidade, comunidade que escuta a Palavra e comunidade que celebra a sua fé. Em Paulo, o apóstolo das nações, em suas tantas viagens missionárias, nós constatamos uma Igreja que não está estagnada, paralisada, mas uma Igreja em saída missionária. A dimensão missionária é um constitutivo essencial da nossa Igreja. Se a nossa Igreja não for missionária, nem Igreja de Cristo ela seria. Esta atividade missionária da Igreja se faz também através da sua dimensão sócio-transformadora para criar a civilização do amor, para trazer os sinais do Reino de Deus para a história. Mas não apenas uma Igreja que parte em missão, uma Igreja que procura transformar a realidade da sociedade, iluminada pelo amor de Cristo, mas uma Igreja servidora, diaconal, no serviço da caridade, para socorrer a humanidade ferida pelo pecado. Na sua vulnerabilidade, o ser humano se sente muitas vezes enfraquecido, impotente e incapaz de superar os obstáculos para ter uma vida serena e tranquila. Por isso, o serviço da caridade faz parte dessa dimensão missionária da Igreja. Somos uma única Igreja de Cristo que vive a expressão da sua fé numa comunhão missionária. Para isso, Jesus, então, nos convoca a cada um de nós, como convocou Pedro, conforme acabamos de ouvir, apacenta as minhas ovelhas. Jesus também se dirige a cada um de nós, porque somos uma Igreja apostólica que está fundada na fé dos apóstolos e que é também sucessora desta presença apostólica na história. O que nós precisamos saber para, de fato, sermos constituídos apóstolos, apóstolas, missionários e missionárias do reino de Deus na Igreja de Cristo. Através do que Jesus perguntou a Pedro, Tu me amas? O amor é o critério de decisão. Amar a Cristo com toda a sinceridade do coração, acima de todas as coisas. Em Cristo, abraçar a Trindade Santa no amor incondicional. E ainda, este amor a Cristo só é autêntico na hora que Ele é capaz também de desdobrar-se em favor de todos os seres humanos, porque somos todos, igualmente, filhos e filhas amados de Deus. A pergunta dirigida a Pedro é dirigida a nós também. A resposta que compete a cada um de nós deve ser a resposta decidida do apóstolo Pedro. Jesus pergunta três vezes. Nós temos o conhecimento da expressão do que significa o amor na sua etimologia. Nós podemos entender o amor ágape, que é o amor divino, o amor filia, que é o amor humano, que se estende na filantropia, na fraternidade, e o amor eros, que dá o contentamento e o prazer ao coração humano. Jesus faz a pergunta, o primeiro verbo que Ele usa do verbo amar é o amor ágape. É como se Ele perguntasse a Pedro, Pedro, tu me ágape? Tu me amas com esse amor divino? Pedro só conseguiu responder, sim, Senhor. Eu te amo no amor filia, assim que está o original na Bíblia. Eu te amo, eu te filia, como se assim pudéssemos dizer. Jesus de novo pergunta, depois de confiar-lhe a missão de apacentar as ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu me ágape? Pedro de novo responde, tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te filia. Ele não consegue expressar e concretizar na sua vida o amor divino, o amor ágape. Aí Deus, na pessoa de Jesus Cristo, faz pela terceira vez a mesma pergunta, só que agora Ele se aproxima mais da realidade de Pedro. Não pergunta mais ágape, pergunta filia, Pedro, tu me amas? Tu me filia? E Pedro responde, entristecido, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te filia, que eu te amo. Esta dimensão do amor retribuído a Deus deve ser pleno e total da nossa parte para que Ele confirme o que Ele disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Esse amor é traduzido no serviço missionário de cuidar do rebanho de Cristo. O rebanho não pertence a A, B ou C, mas pertence unicamente a Cristo. O rebanho é do Senhor e cuidar deste rebanho do Senhor exige esta condição de um amor verdadeiro a Deus traduzido no amor saudável aos irmãos e irmãs. Vamos continuar celebrando, rogando ao Senhor para que a nossa igreja seja uma comunhão missionária e testemunhe o amor na sociedade em que nós vivemos. Vamos professar a nossa fé.